Fala, meu povo e minha pova! Tudo que vai? Meu nome é Praia Antero. Meu nome é Ana Beatriz. E hoje a gente vem aqui em definitivo no nosso lote. Nosso lote está aqui atrás. Olha o tamanho do mato. O mato já está crescendo. Vamos ter que dar um jeito de resolver a situação aí. Mas hoje a gente vem aqui para poder ver em definitivo isso aqui. Agora nós temos assaltado no lote. Nosso lote era nosso barra assaltado. E aí, para a nossa surpresa, nós nem estávamos esperando. Quem é que a gente estava esperando? A calçada. Olha, fizeram um metro de calçada aqui para nós. 0,800, rapaz. Aí o pão do sul ainda mais. Aí o dia derralou. Aí já vamos entrar no lote ali para dar uma olhada, ver como é que está. Mostrar o pé de amora para ver se prestou ou não. Vamos lá chegar lá para dar uma olhadinha. A seguidora nossa aí, a Julia Maria, que também é conhecida a minha, falou assim que queria ver se ia prestar, né? Porque nunca viu plantar o pé de amora só brincando gás, né? Vamos ver. Vamos lá ver. Não sei se deu certo não. Mas vamos lá ver agora. E essa bolsa largada aí? Alguém perdeu? Temos dinheiro aqui, né? Temos dinheiro aí? Temos dinheiro aí. Ixi, o matão que está. Vira aí. Ô, matão. Vamos lá no pé de amora, viu? Pé de amora, né? Quando nós pegamos no pé de amora não tinha esses matos aqui não. Já pegamos, né? Agora tem que achar o pé de amora. Acho que deu certo, hein? Nossa, não é que pegou mesmo? Olha o brotinho dele aí, ó. Aí, gente. Aí, ó. Pegou. Ele já tem um resquite de amora ali, ó. Pegou. 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 Vamos filmar. Depois colher na amora. Aqui na ponta chega secou, ó. Mas aí. A parte mais de baixo. A parte mais de baixo pegou, ó. Só o ouro do tesouro. Esse mato aqui tá alto. O mato era maior que eu, ó, velho. Era minha alça. O mato aqui aqui. Pelo menos aqui no fundo o mato era grande. Aí nós vem cá tentando tacar fogo. Ainda bem que não deu certo. O mato tava verde. Ainda bem que não deu certo. Porque senão. Aquelas bandas ali, ó. Ia pegar fogo ali. Que estranho dos outros ali tudinho. Aí. Nós tocou fogo. Não deu certo. Porque o mato tava verde. Aí depois o povo fala que na Amazônia pega fogo. Esse capinho pega fogo verde. E quanto mais ela mata na selva, né? E aí. Depois nós vamos postar aí uns vídeos na sequência, né? Uhum. Nós fazendo a limpeza aqui do lote. A primeira vez. Tem só um trem aqui, ó. Sozinho. É. Aqui, ó. Ali dá pra ver a BR agora, né? Mas antigamente ali. Era só um patagal ali, ó. Aí vocês vão poder comparar o antes e depois. Com o que a gente chegou aqui em Ega. E com o que tá hoje. Aí, meu bem, vai lá na frente e mostra como é que tá. Nos vídeos, meu bem, mostrava aquela construção que tem ali do outro lado da BR, ó. Que é uma... Não dava pra ver, não. Só dava pra ver um caetinhozinho. Bem escondido. A BR. Os carpaços não dava pra ver. É. Agora tá tudo só o ouro, o tesouro. Tá um absurdo. O caderno. Ó, a metalúrgica, ele tem duas construções. Tem aquela ali. E aquela ali, ó. Aí, aquela ali debaixo é que não dava pra ver, né? Meu bem. Eu não lembro mais. Não dava pra ver. Agora tá um absurdo. Dá pra ver a BR. Olha aí, ó. Nossa calçada, soltada. A calçada lá. Olha o ouro. Até lá, vamos ficando por aqui. Hoje mesmo foi só um vídeo de atualização aqui pra ver. Nós veio mais por curiosidade pra ver a primeira vez o assalto aqui, ver como é que tava. A calçada. A calçada. A calçada. Que nós ficou sabendo por notícia de um irmão que veio aqui. Que a calçada tinha feito a calçada. Aí nós estávamos sabendo. Mas se você gostou desse vídeo aí, curte, compartilha. E vai acompanhando aí. Nos próximos vídeos a gente vai colocar a gente fazendo a limpeza do lote. Eu já vi minhas primeiras vezes que a gente veio aqui. Isso. E se você é novo no canal, se inscreve aqui, deixa um comentário. É isso. Curte, compartilha também. Falou, tchau. Fala meu povo e minha pova, tudo em riba? Uai, você vai falar tudo? Fala meu povo e minha pova, tudo em riba? Fala meu povo e minha pova. Tudo em riba? Hoje nós viemos aqui no lote mais uma vez. Nós viemos aqui. Fala meu povo e minha pova. Tudo em riba? Ih, caralho. Fala meu povo e minha pova. Tudo em riba? Eu sou Efrainha Antero. Meu nome é Beatriz. Pera, eu tenho que falar. Meu nome é Beatriz.